Olá, meus amores! Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Hoje, então, eu vou passar o passo a passo para vocês da flor Vitória para aplicação. É uma linda flor, ela é feita toda em gominhos, como vocês veem, né? Trabalhada inteira com lã. Nós vamos usar aqui na nossa peça de hoje, pessoal, para fazer o miolinho um punhadinho, uma coisa, pouca coisa, da lã amarelo ouro. Eu vou fazer a flor em lã também na cor branca e as folhas verdinhas, tá? Você usa a lã da tua preferência, a espessura do fio que você deseja. Sejam todos bem-vindos e vamos lá, então, para a nossa videoaula. Amores, iniciamos aqui, então, eu trabalhando com a minha agulha número 3, correspondente ao fio, né? Que eu vou, que eu estou usando. Eu faço aqui um anelzinho mágico, puxo o meu fio, eu vou subir aqui, aqui, pessoal, quatro correntinhas, que equivale a um ponto alto duplo. Laço duas vezes o meu fio, vou fazer mais um ponto alto duplo, todos duplos, tá? Duas laçadas, introduzo ali no anel mágico e vou fazendo na sequência, vamos completar aqui, 16 pontos altos duplos, tá? Sem correntinha nenhuma de separação, somente os pontos altos duplo. Ponto alto duplo, você laça uma vez, laça duas vezes, introduz a agulha no anel mágico, puxa o seu fio, aí você tira dois, tira dois e tira dois. Esse é o ponto alto duplo. Laça duas vezes, segura aqui, introduz ali no anel mágico, puxa o seu fio, tira dois, tira dois e tira dois. E assim, nós vamos completar o nosso círculo aqui do anel mágico com 16 pontos altos. Amores, aqui, então, eu acabei de dizer 16 pontos altos, 16 pontos altos duplos, pontos de duas laçadas, tá? Completamos aqui os 16 pontos, eu emendo aqui, olha, no primeiro ponto aqui, olha, na primeira, segunda, terceira, na quarta correntinha com um ponto baixíssimo. Não vamos deixar desfiar o nosso fio e passo para o ponto da frente aqui com um ponto baixíssimo e faço mais um ponto baixíssimo. Então, o miolinho, agora nós podemos fechar o nosso anel mágico, pode apertar, tá? Puxa ele aqui no sentido em que está saindo o fio, tá? Para não torcer a sua peça. Puxamos aqui, nós vamos pegar a agulha de tapeceiro e esconder tudo aqui em volta esse fio, tá? Aqui, meus amores, vamos pegar agora a linha branca trabalhando com a mesma agulha número 3. Nós vamos aqui introduzir em qualquer lugar, vamos pegar aqui, olha, em cima dessas correntinhas aqui, olha, do último pontinho que nós fizemos, vamos introduzir aqui, vamos puxar o nosso fiozinho amarelo, juntamos os dois agora, vamos fazer uma, duas, três. E quatro correntinhas. Fizemos aqui quatro correntinhas, vamos fazer três correntinhas de separação. Esse fiozinho veio junto que é para ajudar no acabamento, tá? Laçamos aqui, amores, duas vezes, vamos fazer o ponto alto duplo. No próximo ponto de base, eu faço um ponto alto duplo. Três correntinhas de separação. No próximo ponto de base, um ponto alto duplo, tirando em três vezes. Faço três correntinhas de separação, mais um ponto alto duplo. Então, cada ponto de base aqui, nós vamos confeccionar um ponto alto duplo para cada ponto de base. Vamos finalizar essa carreira dessa forma, em pontos altos duplos, mas todos eles separados por três correntinhas, tá? Finalizei aqui, olha, nessa carreira minha branca, onde fizemos pontos altos duplos, todos separados por três correntinhas. Eu entro aqui agora na primeira, segunda, terceira, na quarta correntinha. E emendo com um ponto baixíssimo. Aqui, amores, eu vou fazer duas correntinhas. Vamos dobrar aqui o nosso trabalho, esse ponto alto duplo é aqui que nós vamos trabalhar. Então, eu laço o meu fio, vamos fazer pontos altos, mas tirando somente a argolinha de baixo. Eu fiz duas correntinhas, eu laço o meu fio, ponto alto normal agora, tá? Laço o meu fio, puxo ele, deixo na altura ali dos dois pontos altos, seguro. Laço o meu fio, puxo novamente duas vezes. Laço o meu fio, puxo três vezes. Laço o meu fio, puxo quatro vezes. Laço o meu fio e puxo cinco vezes. Agora, nós vamos tirar aqui, amores, ponto por ponto. Tiramos um de três em três, tá? Tiramos dois, tiramos três, tiramos quatro e tiramos cinco. Então, todos os pontos aqui, vai sair três argolinhas de cada vez, tá? Você abra a tua flor aqui, olha, lace a sua linha e vamos fazer nessa correntinha aqui de cima, quatro pontos altos. Um seguido do outro. Eu tenho três, eu vou fazer quatro pontos altos. Faço aqui três correntinhas pra fecharmos aqui um picôzinho, tá? Vamos fazer mais quatro pontos altos dentro dessas mesmas correntinhas, dentro desse mesmo espaço. Então, eu tenho dois, três e quatro pontos altos. Agora, amores, eu dobro aqui novamente, que nós vamos trabalhar nesse próximo ponto alto aqui, descendo aqui, tá? Eu dobro o meu trabalho, é aqui que nós vamos trabalhar. Agora, igualmente, nós fizemos desse lado aqui, cinco pontos altos. Então, eu laço o meu fio, puxo e seguro. Laço o meu fio, puxo e seguro duas vezes, três vezes, quatro vezes e cinco vezes. Agora, amores, eu tiro de três em três, tá? Três fiozinhos de cada vez. Então, nós vamos tirar aqui em cinco vezes, tá? Olha, eu já tirei três, quatro e aqui agora cinco. Eu abro aqui novamente a minha flor, laço o meu fio e agora, amores, nós não vamos fazer aqui esses mesmos pontos aqui. Nós vamos trabalhar com esses pontos aqui altos, um espaçozinho sim, um espaço não, um sim e um não. Nós temos aqui dezesseis espaços, mas nós vamos ter aqui agora oito pétalas apenas, tá? Então, eu fiz a primeira pétala completa. Daqui agora, amores, eu laço o meu fio, esqueço essas três correntinhas e venho aqui nesse próximo ponto alto, olha. Aqui, nós vamos fazer o trabalho dos pontos altos, tirando, puxando as cinco laçadas, tá? E segurando na agulha. Então, eu puxei a primeira, seguro, puxo a segunda, seguro, a terceira, seguro, a quarta, seguro e a quinta, tá? Agora, nós vamos tirando de três em três, tá? Três pontinhos de cada vez, amores. Três, três, três. Vamos tirando três argolinhas da agulha de cada vez. E aqui sobra três, olha. Terminamos. Agora sim, nós vamos fazer esse biquinho aqui novamente da pétala. Laço o meu fio, aqui nessas três correntinhas, eu faço quatro pontos altos. Eu tenho dois, três e quatro pontos altos. Vou fazer um picôzinho aqui de três correntinhas, um pontinho baixo na primeira correntinha, onde forma o meu picô. Laço o meu fio e venho no mesmo espaço e faço mais quatro pontos altos. Então, nós temos dois, três e quatro pontos altos. Vamos completar essa pétala fazendo cinco pontos aqui, nesse ponto alto duplo. Dobramos aqui a nossa flor, olha, pra poder trabalhar melhor aqui. Eu laço o meu fio e puxo, deixo na altura. Primeiro, laço novamente, puxo, segundo, terceiro, quarto e o quinto. Então, cinco vezes você laça. Aí, você vai tirando os seus pontinhos, amores, de três em três. Três argolinhas da agulha de cada vez. Olha, eu tirei uma, tirei duas, tirei três, tirei quatro e sobrou três, certinho. Tiro as últimas três. Completamos aqui, meus amores, mais uma pétala. Então, eu vou laçar, vou esquecer essas três correntinhas e vou pular direto no ponto alto aqui, olha. Aqui, nós vamos fazer os pontos que são retirados ali depois, tudo no final. Lacei uma vez e puxei. Lacei novamente e puxei. Duas. Três. Quatro. E cinco. Agora, eu vou tirando três argolinhas de cada vez, amores. Três. 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 Tiro mais três e sobra três na agulha pra mim aqui. Vamos fazer outra pétalazinha aqui em cima, olha, com o picô. São quatro pontos altos. Um, dois, três e quatro pontos altos. Eu vou fazer um picô com três correntinhas e volto a fazer mais quatro pontos altos dentro do mesmo espaço. Nós temos dois, três e quatro pontos altos. Vamos descer aqui no próximo ponto alto, dobrando a nossa flor pra terminar a nossa pétala. Ponto alto aqui agora, eu laço, introduzo a minha agulha, puxo o meu fio e seguro. Laço novamente, puxo e seguro duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco vezes. Então, são cinco laçadas, tá? Agora, você vem tirando, olha, tira três da agulha, tira mais três, tira três, tira três, tira três e tira três. E assim, amores, nós vamos completar a nossa flor. Olha aqui como já tá ficando linda, tá? Ela fica aqui, olha, juntinha aqui. Agora, como eu estou trabalhando, macetando um pouco a minha flor, não dá pra ter muita visão. Mas é assim que ela vai ficando, olha, nós já temos uma pétala completinha. Subimos, descemos, fizemos a outra, três pétalas prontas. Três inteiras, vamos pular agora essas três correntinhas e vir pra esse ponto de cá. Laço o meu fio, introduzo a minha agulha aqui no ponto alto duplo. Puxo o meu fio e seguro uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes e cinco vezes, tá? Aí, eu tiro três, três. Vamos tirando de três em três, meus amores, tá? Chegamos aqui, vamos fazer os nossos quatro pontos altos normais, tá? Fiz três, quatro, faço aqui o picô bem na pontinha da pétala, volto aqui no mesmo espaço e faço mais quatro pontos altos. Viro aqui que eu tenho que terminar a minha pétala, laço o meu fio, seguro uma vez, laço duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco vezes, como se você fosse fazer um ponto alto. Agora, você tira três, três, de três em três, três, três fiozinhos e os últimos três. Mais uma pétala pronta. Vamos agora esquecer essas três correntinhas e vamos aqui no próximo ponto pra iniciar mais uma pétala. Então, puxei, segurei uma vez, duas vezes, três, quatro, cinco, tiro três argolinhas, tiro mais três, mais três, mais três e mais três. Amores, assim nós vamos continuar dando continuidade aqui à nossa florzinha. Vamos terminar ela todinha dessa forma, tá? Vocês vão observando que fica aqui esses gominhos aqui ao meio dela. Agora, como eu disse, está amassadinho porque tá macetando, né, eu dobrar ela, né, pra confeccionar. Mas ela vai ficar dessa forma assim, esses gominhos vão ficar levantadinhos aqui, ó. Por isso, eles são feitos aqui em pontos altos e aí eles ficam unidos, tá? Não se esqueçam de quando terminar a pétala que você vê que, olha, subiu os pontos do lado de cá, fez lá em cima e desceu os pontos do lado de cá. Então, você tem que pular aquelas três correntinhas e vir trabalhar aqui no próximo ponto alto, tá? Pra ficar assim, ó, entre uma pétala e outra, nós vamos ficar aqui com um intervalinho aqui, olha, de três correntinhas. Olha, nós temos três aqui, três. Então, cada pétalazinha dessa, nós vamos ter um intervalo aqui embaixo de três correntinhas. É onde nós vamos fazer as nossas folhinhas verdes, tá? E dessa forma, então, nós vamos terminar as nossas pétalazinhas aqui da flor. Amores, aqui, olha, então, confeccionei as minhas pétalas, né? Vocês vejam que nós fizemos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete e a oitava. A oitava falta descer esse ponto aqui agora. Então, eu terminei aqui essa parte que vai o picô, eu viro aqui a minha pétala e duas laçadinhas aqui. Aqui há cinco laçadas, amores. Então, é uma, duas, três, quatro e cinco laçadas. Agora, eu vou tirando três fiozinhos de cada vez. Então, nós vamos tirar em cinco vezes aqui, tá? Sempre de três em três, olha, vai tirando três, chega aqui no final, sobra três fiozinhos aqui na sua agulha. Aqui, agora, amores, nós vamos emendar, ó, tá? Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou cortar o meu fio, puxo aqui da agulha, vou colocar na minha agulha essa ponta, na agulha de tapeceiro. Aqui, meus amores, vamos pegar aqui nesse primeiro ponto alto de frente pra trás e juntamos, então, a nossa pétalazinha uma com a outra como está aqui, olha, tá? Eu posso dar mais um pontinho aqui, vamos fazer mais um pontinho pra ficar bem seguro, tá? Porque tá trabalhando com lã e aqui, agora, nós descemos aqui, vamos esconder esses fios. Vão passando ele tudo aqui por baixo, pessoal. Essas folhas aqui, essas flores aqui para aplicação, eu coloco cola, tá? Vocês percebam que eu não fiz nozinho algum, eu desço aqui nesses pontos aqui, olha, do ponto alto, dou uma laçadinha aqui por baixo de um outro ponto, subo novamente. E a sua flor, ela não vai desmanchar, tá? Porque percorreu bastante com o fio aqui. Podemos cortar esse fiozinho aqui, ó. Depois, eu ponho uma gotinha de cola. Esse amarelinho aqui do centro, eu vou fazer a mesma coisa. Eu já vou dar algumas voltinhas aqui, escondendo o nosso fio por baixo dos pontos altos, né? Vou passando tudo aqui por baixo, pelo avesso, tá? Bem aqui onde nós fizemos aqui os 16 pontos altos duplo, que é o miolinho da nossa flor. Vamos escondendo. E onde você cortar, amor, deixa um fiozinho, tá? Deixa meio centímetro, pelo menos, para você ver a pontinha e colocar uma gota de cola. Porque nós fizemos o anel mágico aqui. Se você não colocar cola, a sua flor vai desmanchar, tá? Então, pessoal... A nossa florzinha, depois aqui nós vamos juntar. A hora que terminar ela, nós vamos fazer os galinhos verdes agora, né? E essa lãzinha aqui, essa lã que eu fiz, a florzinha, a lã branca, é a lã nisse, ela é de algodão. Ela é diferente dessa lã aqui do miolinho, tá? Então, por hora, a nossa florzinha tá dessa forma. Nós vamos fazer agora os galinhos verdes. E o galinho verde, eu vou usar essa outra lã, que é a mesma que eu fiz o miolinho. Ela é mais grossa, tá? Então, nós vamos mudar de cor agora. Meus amores, nessa flor aqui, eu trabalhei tanto a flor, miolo, a folha verde, tudo com a mesma lã, tá? Ela é um pouquinho mais grossa. É da Círculo também, mas é uma lã um pouquinho mais grossa. Então, aqui agora, pra fazer as pétalas das folhas, eu fiz aqui dez correntinhas. Mas, essa florzinha aqui, ela ficou menor, porque eu usei a lãzinha nisse da Círculo, ela é algodão, ela é mais fina. Se eu fizer uma folha desse tamanho, ela vai ficar bem feia, vai ficar desproporcional ao tamanho da flor. Então, nós vamos diminuir a quantia aqui de correntinhas, tá? Se você estiver trabalhando com a mesma lã, tanto da flor quanto a da folha, Então, nessa hora que agora, nós vamos iniciar esse círculo aqui, nós fizemos um círculo de correntinhas aqui. Se você usar a mesma espessura de fio, você coloque dez correntinhas aqui, tá? Nesse círculo, nós vamos iniciar com um ponto baixo, dez correntinhas, e vamos voltar com mais um ponto baixo, bem aqui nessas correntinhas aqui, amores, que ficou aqui atrás, olha, tá? É aqui que nós vamos começar a trabalhar agora. Aqui eu vou diminuir a quantia, porque eu vou usar outra lã, tá? Então, olha, eu deixo um fiozinho, não precisa deixar muito, não. Eu pego aqui agora, amores, na correntinha, aqui, olha, puxo meu fio, agora eu junto os dois, tá? E vou fazer aqui sete correntinhas apenas, talvez até seis, amores. Três, quatro, cinco, seis, vamos fazer sete correntinhas aqui. Volto aqui nessa mesma correntinha que ficou aqui da flor e faço um ponto baixo. Aqui eu faço duas correntinhas, venho aqui, meus amores, bem nesse espaçozinho aqui, olha, debaixo do picô, introduzo a minha agulha aqui, ó, de trás pra frente, tá? Puxo a minha pétala e faço aqui um pontinho baixo aqui, olha. Duas correntinhas. Vou agora pular pra essas correntinhas aqui, faço um ponto baixo, sete correntinhas. Três, quatro, cinco, seis e sete. E vou descer aqui dentro dessa mesma correntinha ali, olha, com um ponto baixo. Vamos fazer três correntinhas, novamente, bem no meio aqui, olha, onde nós fizemos o picô, nesse espaçozinho, eu introduzo a minha agulha aqui de trás pra frente e faço um ponto baixo. Duas correntinhas e vamos agora direto pras outras correntinhas aqui de trás, olha. Um ponto baixo, sete correntinhas. Volto aqui na mesma correntinha, aquelas três correntinhas que ficou aqui sem trabalhar, no mesmo espaçozinho e faço um ponto baixo. Então, nós vamos ficando com argolinhas assim, olha, tá? Sempre aqui, olha, e essas argolinhas, elas coincidem de ficar bem aqui entre uma pétala e outra, tá? Olha aqui, entre uma pétala e outra, essa primeira também, tá? Agora aqui nós fazemos três correntinhas. Vem aqui novamente aqui, bem no meio do picô e faço um ponto baixo. Três correntinhas e vou agora pra próxima correntinha aqui da frente, olha, onde nós vamos fazer um ponto baixo, sete correntinhas. E voltamos no mesmo espaço e vamos fazer mais um ponto baixo. E assim, amores, nós vamos percorrer pela volta toda, tá? Você vê, olha, que o pontinho verde, ele fica bem ao meio aqui onde nós fizemos o picô, tá? É o meinho aqui entre três correntinhas, um ponto baixo e três correntinhas. Então, o pontinho baixo que nós fizemos aqui atrás é bem no meinho aqui, ó, onde fica o espaço aqui de onde nós fizemos o picô. E assim, nós vamos contornar toda a nossa flor com essas correntinhas. Amores, aqui, olha, eu tô finalizando, né, a primeira carreira aqui de correntinhas. Então, vocês percebem, como eu falei, essa argola de sete correntinhas, ela fica aqui no intervalo entre uma pétala e outra. Atrás da pétala fica aqueles dois bloquinhos de três correntinhas, tá? Então, todas as argolinhas de sete correntinhas ficam aqui intercaladas, tá? Nós vamos agora, pessoal, eu vou fazer aqui, olha, as minhas últimas três correntinhas dessa carreira. E vou entrar aqui com um ponto baixíssimo, tá? Aqui, entro dentro desse espaço das sete correntinhas com um ponto baixíssimo. E nós vamos começar a fazer pontos altos aqui. Eu subi três correntinhas. Vou fazer aqui um, dois pontos altos, três, quatro, cinco, e seis pontos altos. Aqui, eu faço duas correntinhas. No mesmo espaço aqui, eu vou fazer mais seis pontos altos, tá? Então, eu tenho dois, três, quatro, cinco, e seis pontos altos. Eu venho aqui, pessoal, bem no meio da pétalazinha branca, quando eu fiz o pontinho baixo aqui, ó. Nós temos três correntinhas, aqui é o meio, um ponto baixo. Aqui, eu faço um ponto baixíssimo, tá? Eu já laço o meu fio e vou entrar aqui na próxima argola de sete correntinhas. Já vou iniciar o meu bloquinho de seis pontos altos. Então, eu tenho dois, três, quatro, cinco, e seis pontos altos. Faço duas correntinhas. E vou terminar de trabalhar dentro aqui ainda do mesmo espaço os outros seis pontos altos, que é o lado esquerdo da nossa folha, né? Do nosso galinho verde aqui, olha. Então, são mais seis pontos altos. Eu tenho quatro, cinco, e seis pontos altos. Venho aqui agora, abre o seu trabalho aqui, puxa a pétalazinha pra frente, pra você enxergar o pontinho baixo aqui no meio, e entra com um ponto baixíssimo. Vamos pra próxima argolinha de sete correntinhas. Laçamos o nosso fio, iniciamos aqui seis pontos altos. Novamente. Então, todas as pétalas aqui das nossas folhas, todas as nossas folhas, ela vai ter seis pontos altos, duas correntinhas, e mais seis pontos altos pra completar o lado esquerdo da nossa folhinha, né? Pétala é da flor. E aqui o nosso galinho aqui, então, laço o lado esquerdo da folha, mais seis pontos altos. Vem aqui pra esse pontinho baixo aqui do meio, pule essas três correntinhas, e fecha com um ponto baixíssimo. E assim nós vamos percorrer, amores, por toda a volta da nossa flor, tá? Eu vou terminar só mais esses seis pontos altos aqui. Estou no terceiro, quarto, quinto, e sexto ponto alto. E depois vai as duas correntinhas, que são essas correntinhas aqui do biquinho da nossa folha, tá? E assim, pessoal, nós vamos percorrer por toda a volta aqui da nossa flor, tá? Dentro do bloquinho de sete correntinhas, seis pontos altos, duas correntinhas e mais seis pontos altos. Aí, vem aqui nesse pontinho aqui, fecha com um ponto baixíssimo. Laça o seu fio e comece mais uma folhinha aqui, tá? Amores, finalizando aqui, então, a minha última folha, né? Fiz os seis pontos altos, as duas correntinhas e mais seis pontos altos. Venho aqui nesse pontinho baixo aqui de trás, puxo um ponto baixíssimo, ponto deslizado, e entro aqui, olha, nesse primeiro bloco aqui que nós fizemos seis pontos altos, Iniciamos com três correntinhas, então, eu pego na primeira, na segunda, na terceira correntinha, e fecho com um ponto baixíssimo, tá? Eu posso fazer mais um ponto baixíssimo, corte e deixo um fiozinho pra fazer o acabamento. Puxamos bem aqui, olha, vamos pegar já a nossa agulha de tapeceiro, O trabalho, ele fica tão bonito quando você já vai fazendo e terminando as partes e já fazendo o acabamento. Por quê? Quando você termina, não tem fios te atrapalhando, né? Então, a gente vai escondendo aqui, olha, escondi por baixo das correntinhas, venho até aqui em cima, nesse ponto alto. Quanto mais longe assim você for com o seu fiozinho, melhor fica o seu acabamento, tá? Olha aqui, eu passei por uma pétala inteira, posso cortar, mas não se esqueçam da colinha, pessoal, tá? Eu tenho, eu tenho que colocar a colinha aqui ao meio, aqui no verdinho, e o branquinho eu vou procurar aqui onde tá o meu fiozinho branquinho, que tava bem visível, mas eu vou procurar ele. Então, aqui nós temos três lugares pra colocar a nossa colinha, pra dar um bom acabamento, tá? Amores, aqui, dê uma puxadinha aqui na ponta das folhas, né? Das folhinhas verdes aqui pra esticar. E aqui, olha, também. Pessoal, se vocês fizerem a florzinha toda com o fio da mesma espessura, ela fica mais cheinha, ela fica mais bonita, tá? E aqui, pessoal, olha, eles têm que ficar levantadinhos aqui, essas duas partes onde nós puxamos os nossos pontinhos todos juntos, né? Então, aqui a gente vai juntando, olha aí, ó. Essa florzinha aqui, ela desceu essa parte por conta dessa lança é muito, ela é muito macia, ela é muito molinha, tá? Mas eles têm que ficar, assim, levantadinhos, que é pra dar isso que dá o encanto na tua flor, tá? Fica levantadinho as duas pontas ali, ó. E você fazendo com o fio mais grosso, a mesma espessura, a sua florzinha, ela vai ficar mais bonita. Amores, então, tá aqui, olha, a nossa flor vitória, né? Para aplicação, aqui eu misturei dois tipos de lã e essa outra aqui, olha, o mesmo modelinho, a mesma quantidade de pontos. Então, vocês viram que deu uma diferencinha de tamanho, porque essa lã é um pouquinho mais grossa que essa daqui. Aqui eu fiz a florzinha com uma lã mais, uma espessura, assim, mais fina. Mas ela ficou linda da mesma forma, combinou bem o branco, você pode surtir bem as cores aí, tá? E aqui, então, tá a nossa florzinha. Amores, quem gostou, curta, compartilha, se inscreva no meu canal e aciona o sininho para receber todas as novidades aí em primeira mão, tá? Beijo enorme no coração de cada um de vocês e até a próxima, se assim Deus nos permitir. Beijo, beijo, meus amores. Tchau, tchau.